Pois é, Manoela, a notícia é tão boa que tava nublado agora, a hora que a gente falou que a conta das doses que vão chegar, abriu um sol aqui pra gente. 160 mil doses devem chegar dia 22, Manoela. E aí, segundo o governador Ronaldo Caiado, vai dar pra atender bastante gente, 80 anos ou mais. E ainda tem também a expectativa, tem uma perspectiva de chegar mais vacinas, mais doses da AstraZeneca. Aí começa já a pegar aquele grupo ali de 75 anos ou mais. A gente vai ver agora o que disse o governador do estado, Ronaldo Caiado. Nós temos o compromisso do governo nos mandar mais 160 mil doses agora, na segunda ou na terça-feira. Já vamos chegar um pouco abaixo aí dos 80 anos. Então eu tenho muita esperança de nós conseguirmos até o final do mês de março, tá certo? Nós avançarmos até uns 70, 65 anos de idade.